Chegou via Embratel, a TV por assinatura da Embratel. Perfeita para complementar a sua programação com os melhores canais infantis, de filmes e séries, esportes, documentários e variedades, por apenas R$ 59,90 por mês no pacote essencial. É mais diversão para toda a família. Peça já sua TV por assinatura via Embratel. O preço é real, não é promoção. Via Embratel, os melhores canais pelo melhor preço. Consulte condições de contratação. Via Embratel na Bahia é na Plantec, 3371-0294. Bom dia. Venha conhecer a melhor TV por assinatura do Brasil, que você pode ter aí agora na sua casa, por apenas R$ 59,90. Ligue para um desses números que está aparecendo na sua tela ou consulte as condições promocionais da sua cidade. Então não perca essa oportunidade. Venha conhecer a Via Embratel, a melhor TV por assinatura do Brasil. Chegou via Embratel, a TV por assinatura da Embratel. Perfeita para complementar a sua programação com os melhores canais infantis, de filmes e séries, esportes, documentários e variedades, por apenas R$ 59,90 por mês no pacote essencial. É mais diversão para toda a família. Peça já sua TV por assinatura via Embratel. O preço é real, não é promoção. Via Embratel, os melhores canais pelo melhor preço. Consulte condições de contratação. Via Embratel na Bahia é na Plantec, 3371-0294. Via Embratel, a melhor TV por assinatura do Brasil. Estamos aqui na Plantec e vamos conversar com o Sandro, consultor, para explicar para você quais as vantagens de ter a Via Embratel na sua casa. Sandro, tudo bem? Fala para a gente quais as vantagens de ter a assinatura da TV Embratel. Pronto, Paulinho. A Via Embratel é o serviço de TV por assinatura que tem como transmissão um serviço via satélite 100% digital. E o mais importante, canais de filmes, séries, noticiários, documentários, programação infantil, canais abertos, ou seja, programação para toda a família por um preço baixíssimo, um preço acessível. Apenas R$ 59,90. Isso mesmo, pacotes a partir de R$ 59,90. Viu o que é que você está esperando? Agora, Sandro, em relação à instalação, fala para a gente, para o pessoal que está em casa, como é que funciona? Pronto, você morador da Pituba até Lauro de Freitas, eu garanto a instalação em até 48 horas. Isso mesmo, em até 48 horas. Ligue agora para a gente, 3371-0294, ou 3379-0575. Vim Bratel, a TV para todos. Então, você está cansado da sua TV por assinatura? O que é que você está esperando? Venha logo conhecer a Vim Bratel. E você, que é apaixonado por futebol, por esporte, que não gosta de perder nenhum lance, a gente também tem uma novidade para você. Fala para a gente, Sandro. Isso. Se torne um sócio PFC, um canal focado no Brasileirão Série A e Série B, com transmissão 24 horas por dia, 7 dias por semana, e com reprisos dos melhores jogos da rodada, para que você não perca nenhum lance. Isso mesmo, ligue agora. Vim Bratel, a TV por assinatura para todos. Só a Vim Bratel faz tudo isso por você. Chegou o Vim Bratel, a TV por assinatura da Embratel. Perfeita para complementar a sua programação com os melhores canais infantis, de filmes e séries, esportes, documentários e variedades, por apenas R$ 59,90 por mês, no pacote essencial. É mais diversão para toda a família. Peça já sua TV por assinatura via Embratel. O preço é real, não é promoção. Via Embratel. Os melhores canais pelo melhor preço. Consulte condições de contratação. Via Embratel na Bahia e na Plantec. 3371-0294. Continuamos aqui na Plantec, que você já sabe, Via Embratel, a melhor TV por assinatura. Você tem que ter agora na sua casa. O que você está esperando? Ligue para os telefones que você está vendo aí na sua tela. Ou mande um e-mail para esse e-mail que você está vendo aí, porque você ganha brindes. Agora, Sandro, fala um pouco para a gente dos pacotes básicos da Via Embratel. Pronto, Paulinho. Estou com um pacote aqui chamado Essencial, por apenas R$ 59,90, que você terá acesso aos canais de filmes, séries, noticiários, documentários. Ou seja, é um pacote para realmente você ter. Certo? O canal por um preço acessível, que não vai pesar em seu bolso, de forma alguma. E hoje, com a transmissão via satélite 100% digital, e por R$ 59,90, você não encontra em lugar nenhum. Venha para a Embratel. 3371-0294. O Sandro está certíssimo, então o que você está esperando? Não perca tempo. Venha logo mesmo para a Via Embratel. Agora, Sandro, fala para a gente por quê. Qual o diferencial da Via Embratel? Qualidade de imagem via satélite 100% digital. E a questão do preço. Você pode ter isenção da taxa de instalação, da taxa de adesão, e por R$ 59,90, não tem nenhuma com esse valor. Via Embratel não é promoção, é preço. Com certeza, gente. Então venha logo agora para a Via Embratel. Ligue para os telefones que você está vendo aí. Você encontra os estandes da Via Embratel no Shopping Salvador, no G1, no Shopping Paralela, Vilas do Atlântico, e no Gé Barbosa, hein? Da San Martín. Então não perca essa oportunidade. Ligue agora mesmo para os telefones que você está vendo aí. Gente, por esse preço, apenas R$ 59,90, não é qualquer lugar que você tem essa oportunidade, não. Então Via Embratel, você já sabe, qualidade de TV, só na Via Embratel. Chegou o Via Embratel, a TV por assinatura da Embratel. Perfeita para complementar a sua programação com os melhores canais infantis, de filmes e séries, esportes, documentários e variedades, por apenas R$ 59,90 por mês, no pacote essencial. É mais diversão para toda a família. Peça já a sua TV por assinatura via Embratel. O preço é real, não é promoção. Via Embratel, os melhores canais pelo melhor preço. Consulte condições de contratação. Via Embratel na Bahia é na Plantec, 3371-0294. TV por assinatura com qualidade digital, só aqui na Via Embratel. Você pode ter canal de entretenimento, de filmes, documentários, noticiários. Não é verdade, Sandro? Fala para a gente sobre os canais. Com certeza, Paulinho. Eu estou com um pacote aqui excepcional por um preço acessível, R$ 59,90, canal essencial. Você tem acesso a canais como TNT, Megapix, Space, Alfox, na parte esportiva com Esporte V, Esporte V2, Esporte Interativo para você que é torcedor do Bahia e do Vitória com a Copa do Nordeste. Tem canais como The History Channel, Animal Planet, National Geographic. Tem Filho, Cartoon Disney, Discovery Kids, ou seja, programação para toda a família. E por R$ 59,90, só aqui na Via Embratel. Então, não perca mais tempo. Você fica aí na sua casa zapeando, sem ter nada interessante, nenhuma programação interessante para assistir. Então, venha logo para a Via Embratel. Agora, Sandro, fala um pouquinho sobre o guia de programação. Pronto. Você quer ter acesso à programação. Início e ao término da programação e os filmes que passaram logo em seguida ou autocensura, você tem aqui com a nossa Via Embratel. Ela disponibiliza isso tudo para você. Você pode programar um filme, pode assistir o outro que ele te avisa. Se você tem criança em casa e tem uma programação mais pesada, a Via Embratel já bloqueia em automático, certo? Para que seu filho não tenha acesso a esses canais indesejados para a faixa etária de idade deles. Pode vir, solicite a Via Embratel que ela tenha os melhores recursos e o melhor preço do mercado. É isso aí, gente. Não perca mais tempo. Ligue agora mesmo para os telefones que você está vendo aí na sua tela. Porque Via Embratel é a TV com qualidade digital. E por esse preço, só aqui mesmo na Via Embratel, R$ 59,90, você não pode perder essa oportunidade. Chegou o Via Embratel, a TV por assinatura da Embratel. Perfeita para complementar a sua programação com os melhores canais infantis de filmes e séries, esportes, documentários e variedades por apenas R$ 59,90 por mês no pacote essencial. É mais diversão para toda a família. Peça já sua TV por assinatura Via Embratel. O preço é real, não é promoção. Via Embratel. Os melhores canais pelo melhor preço. Consulte condições de contratação. Via Embratel na Bahia é na Plantec 3371-0294. Você já sabe, qualidade digital só aqui na Via Embratel na TV por assinatura. Sandro fala um pouquinho mais sobre essa qualidade para quem está em casa assistindo e quer fazer agora a assinatura. Pronto. Tem acesso à TV por assinatura com qualidade via satélite 100% digital sem chuvisco, fantasmas, ou seja, com a Via Embratel. Já pensou? Um preço acessível é com a tecnologia via satélite 100% digital? É só aqui na Via Embratel. A TV por assinatura para todos. E você que cadastra agora sua proposta no e-mail que você está vendo na tela ganha brindes. É isso mesmo. Agora, Sandro, para quem é torcedor do Vitória ou do Bahia, o que é que você tem aí de novidade? Pronto. Se torne um sócio PFC. É um canal 24 horas por dia com os melhores jogos do Campeonato Brasileiro Série A ou Série B com transmissão, certo? E resumo ou reprise dos melhores jogos da rodada para você não ficar de fora para não perder nenhum lance. Se torne um sócio PFC e por um preço acessível. Então, gente, olha, canais de entretenimento, de esporte, notícias, documentários, só aqui na Via Embratel com qualidade de TV digital. O que é que você está esperando por esse preço? R$ 59,90? Você não pode perder. Então, ligue agora para os telefones que estão aí na sua tela ou mande e-mail cadastrando a sua proposta para ganhar brindes. Não perca essa chance, gente. Via Embratel TV digital por assinatura excelente qualidade. Você pode ter aí agora na sua casa. O que é que você está esperando? Sandro está aqui, olha, esperando você ligar. Não perca a chance, não perca essa oportunidade, hein? Via Embratel uma imagem em alta qualidade. Chegou Via Embratel a TV por assinatura da Embratel. Perfeita para complementar a sua programação com os melhores canais infantis de filmes e séries, esportes, documentários e variedades por apenas R$ 59,90 por mês um pacote essencial. É mais diversão para toda a família. Peça já sua TV por assinatura Via Embratel. O preço é real, não é promoção. Via Embratel os melhores canais pelo melhor preço. Consulte condições de contratação. Via Embratel na Bahia e na Plantec 3371-0294 Ligue agora mesmo, nós estamos esperando a sua ligação. Não perca essa oportunidade de ter por apenas R$ 59,90 a Via Embratel aí na sua casa. O que é que você está esperando? Ou cadastre aí os seus dados no e-mail que você está vendo na tela e ganhe brindes. Via Embratel, a melhor TV por assinatura do Brasil. Chegou Via Embratel, a TV por assinatura da Embratel. Perfeita para complementar a sua programação com os melhores canais infantis de filmes e séries, esportes, documentários e variedades por apenas R$ 59,90 por mês no pacote essencial. É mais diversão para toda a família. Peça já sua TV por assinatura via Embratel. O preço é real, não é promoção. Via Embratel, os melhores canais pelo melhor preço. Consulte condições de contratação. Via Embratel, na Bahia, é na Plantec. 3371-0294.